e esse cartão qual é a renda mínima para ter esse cartão aqui e qualquer renda mínima lá no site fala 30 vocês acham que é 30 é mais ou é menos qual é a renda para ter esse cartão a verdadeira renda que dá para solicitar a verdadeira 30 né gente eu separei para vocês aqui cinco cartões de crédito sem anuidade que para alguns não vai valer a pena para outros vai valer muito a pena e para cada um deles não que eu tenha esses cartões hoje tá mas eu quis fazer uma seleção para vocês que eu também passei por eles tá bom então vamos lá é eu praticamente para chegar nesses grandes cartões eu tive que passar por alguns cartões que não eram tão bons da época no entanto algumas pessoas não têm essa essa prontidão de começar ao cartão é de cara né e pegar esse cartão tá só avisando vocês da fórmula 1 da porto é o cartão fórmula 1 que a campanha deles é esse cartão o cartão da fórmula 1 chega você troca ele tá eu fiz isso pra mim aprovou fórmula 1 eu troquei por cartão normal vocês podem trocar numa boa tá então vamos começar com esses cinco cartões tem aqui eu quero começar primeiro com esse cartão cartão aqui que é o cartão é plátino tá é um cartão plátino do itaú o clique tá esse cartão existem três versões dele tá eu quero falar com vocês essas três versões esse cartão clique plátino ele não tem anuidade tá esse cartão não tem anuidade e esse cartão você pode solicitar ele no site direto do itaú ou nesses links credinho tá postando para vocês aí o edinho tá postando e cadê aqui e você pode pedir esses cartões do itaú nesses links que o edinho tá postando para vocês tá inclusive o signature que é um cartão que o edinho vai postar agora para vocês aí esse cartão signature e não tem anuidade até 50 mil de limite para vocês tá então o que acontece esse cartão ele também tem um limite né do itaú ele é com limite pré-aprovado ele é um cartão versão plátino é um cartão mastercard ou visa signature né e esse cartão ele vem com benefício que benefício lendo ele tem a versão sem anuidade que é esse cartão não tem anuidade tem todos os benefícios da bandeira mastercard ou visa plátino e tem também as carteiras digitais do itaú como apple pay google pay samsung pay e tem também 50% de desconto em cinemas e teatros itaú é um cartão que aquela pessoa fala assim ah eu não eu uso muito pouco cartão eu não junto milhas não faço cashback uso de vez em quando é um cartão bom porque ele é o itaú e é um cartão tem várias seguranças como cartão virtual temporário cartão virtual fixo ele tem o cartão físico físico né está nas carteiras digitais as melhores que no brasil é o peito samsung pay google pay bloqueio de cartão aumento de limite empréstimo ou seja o cartão ele tem várias funcionalidades pra quem usa pouco cartão não quer cashback não quer pontos tem gente pra isso então essas pessoas que têm e tem interesse desse cartão você vai solicitar nesse link aí é um cartão que começa aí pra você no início tá que é o clique plátino do itaú então eu trouxe ele aqui entre os cinco bons cartões baseado a este conceito que eu estou dizendo tem pessoas que não junta pontos não usa cashback e usa de vez em quando esporadicamente um cartão quer ter o cartão mas não usa muito então se não usa muito não vai juntar pontos não ganhar cashback é um cartão que te ajudaria no dia a dia caso precise desconto em cinema teatros usar na carteira digital bloquear o cartão tem aí na sua disposição tá depois eu trago pra vocês aqui esse cartão aqui que é um cartão muito bom também que é do itaú é o cartão pão de açúcar internacional aqui no blog vocês vão clicar aqui ó links links atualizados tá e ele vai abrir para você ó e ele vai abrir para você os links e aqui tem o pão de açúcar internacional esse cartão ele não tem a unidade e esse cartão é tão bom tão bom que eu acabei de mostrar para vocês você usando ele com frequência esse aqui é qualquer a nossa é o plástico eu quero internacional cadê é trocado aqui o cartão pão de açúcar o cartão pão de açúcar vocês está o plástico também mas tudo bem você vai escolher aqui o cartão pão de açúcar internacional ele não tem a unidade tá o pão de açúcar sem a unidade e aí gente você clica nele ele vai dar o que pra você ele vai te dar desconto de 20% em vinhos desconto 20% cervejas especiais é queijos produtos qualitar tá produtos qualitar você vai ter aí vários benefícios tá pedindo posto aí agora tem aí ó aí ó esse último link ó aí ó tá aqui ó cartão internacional tá vendo você clica nele ele não tem a unidade ó e ele tem esses benefícios 20% desconto 20% é produto com desconto ou seja o cartão para quem não não quer ganhar não quer pagar a unidade também é um cartão bom que quem usa ele no pão de açúcar tem todas as regalias tá além de participar do clube é mais do pão de açúcar que você pode estar gold e black o black da bolo de presente champanhe de presente café cortesia cerveja como eu mostrei aqui agora né para vocês então assim você sabendo usar o cartão ele transforma benefícios para você que você mal sabe que tem então acaba sendo interessante esse cartão do pão de açúcar para esse público também que não quer pagar a unidade não usa muito para querer cashback e também pontos para trocar só que tem benefício na hora de comprar tem desconto nos produtos do dia a dia tá então seria um cartão legal para você também aproveitar e se quiser um cartão melhorzinho tem o black deles aí ó aí o black tem mais benefícios ainda tá ó que maravilha tem sala vip da mastricar black 1 e 2 em barulhos é o spread a 0% dólar comercial tá então acaba tendo vários benefícios para você também esses dois cartões aqui tá seria dois cartões interessantes lembrando que esse cartão o clique existe o clique sem a unidade que é esse que não pontua existe o clique com pontos a cada três reais um ponto que a versão que acabou só quem tem continua ea terceira versão que é cinco reais vale um ponto tá então essas três versões sem a unidade 3.3 reais um ponto cinco reais um ponto tá bem depois eu trago pra vocês o cartão do inter tá esse cartão do inter é um cartão que você abre a conta pelo aplicativo do inter digital é um cartão que tenha a sua essência na entrada o cartão gold e esse cartão não é cobrado anuidade nenhuma pra sempre e cada dez reais em compras nesse cartão ele te dá um ponto cada dez reais um ponto e esses pontos podem se transformar em cashback em dinheiro de volta na sua fatura ou na conta corrente na fatura o cashback é maior tá então se você gastar mil reais é por mês você vai ter aí a pontuação de 10 por um e vai ganhar cashback se quiser trocar por fatura ou na conta corrente como ele é um cartão que não tem anuidade nenhuma e ele tem todos os benefícios da bandeira mastercard gold como garantia estendida serviço de proteção né serviço de viagens bloqueio desbloqueio no aplicativo cartão contactless carteira digitais ou seja é um banco digital que não cobra anuidade do cartão mas que ele tem um programa de fidelidade de graça então acaba para quem tá começando agora 18 anos por exemplo eu não aconselho jamais abrir uma conta universitária porque não que a conta universitária além de ser uma conta fajuta o cartão que eles vão te dar ter anuidade de 590 690 e não tem grandes benefícios pontos o cartão universitário hoje é um cartão fajuto que eles fazem isso tá para poder aplicar aí as pessoas a ter esse cartão então hoje pela onda dos digitais não vale a pena abrir uma conta universitária melhor coisa tem uma conta digital mesmo e não ter uma anuidade do cartão tá lembrando lembrando só para que você saiba eu estou falando desses cartões é apenas para o início do relacionamento porque eu poderia ter trazido para vocês aqui outros cartões melhores que eles black infinite que não tenha idade e eu dou para vocês vários exemplos de todos os bancos todos os bancos por exemplo o cartão clique o cartão clique com pontos a cada três reais vale um ponto vários membros do canal não pagam idade eu posso afirmar para você que o clique com um ponto a cada três reais vale um ponto não tem a unidade mas eu posso afirmar que é para todos os clientes não por isso eu estou falando dessa forma é eu poderia trazer vocês outra análise de cartões melhores sem anuidade porto seguro visa infinite black brb dunks os autos do banco do brasil brb black milênio visa infinite santandero e unique black e finit caixa econômica diners visita 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 black black e finit então assim eu posso e poderia trazer para vocês centenas de cartões de alta renda poderosos que não tem na idade mas a ideia aqui não é essa a ideia que todo mundo pode possa participar de começar a ter um cartão por um cartão por relacionamento e depois que você vai criando o relacionamento você vai galgando para conseguir o seu objetivo é igualzinho danques o danques só precisa ter uma idéia visita infinite danques é uma tortura para ter ele só que quando você vai galgando com a gerente o seu relacionamento você busca o cartão danques eu duvido eu vou fazer uma pergunta pra vocês vocês vão vão ver se vocês acertam e aí eu vocês acertarem eu conto a história se vocês errarem eu mostro o fato qual que é a renda mínima presta atenção olha a minha palavra olha as minhas palavras ea minha colocação atenção qual é a renda mínima para ter esse cartão aqui ó e não vale quem sabe hein só quem não sabe que vale esse cartão aqui ó e lá 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 e esse cartão qual é a renda mínima para ter esse cartão aqui qualquer renda mínima lá no site fala 30 vocês acham que é 30 é mais ou é menos qual é a renda para ter esse cartão a verdadeira renda que dá para solicitar a verdadeira é 30 né mas qual que a renda que poderia comprar complementar ali aprovar fala pra mim falem pra mim o ano e foi 15 mil errou 30 mil marcelo 20 mil shark 30 mil shark 20 mil shark né 20 mil shark o lucas 20 mil 10 mil marcelo vou mostrar pra vocês ó vou mostrar a renda que aprovou o gerente fez uma manobra para provar o cliente tá mostrar pra vocês ó essa renda aprovou esse cartão santandero limpo gerente desse membro do canal reduziu de 30 para 20 para provar o cartão dele por que eu estou falando para vocês porque quando você cria um relacionamento você vai galgando para chegar nesse cartão essa renda pegou limita membro do nosso canal raça gostamos ontem no black card luxo super feliz se você vê o que ele mandou pra mim agradecendo elogiando e tal que conseguiu tal cara show de bola membro do nosso canal black car de luxo tá lá no grupo do black car gostamos ontem de ontem no grupo da cadeia hoje então eu tô falando pra vocês porque a gente quando cria relacionamento vai criando espaço para conseguir buscar os objetivos né e esses cartões para quem não está conseguindo alguma coisa com o banco não tem crédito para iniciar um relacionamento um cartão sem anuidade não é ruim e aí